A Câmara Aberta Sindical se encontra hoje no Centro de Memória Sindical de São Paulo, onde hoje, 24 de agosto, acontece um debate de negociação coletiva e a CLT. Eu estou aqui com o Miguel. Miguel, essa negociação coletiva, essa ideia de negociação coletiva é para substituir a CLT, é para fortalecer as negociações por local de trabalho, qual é a direção desse debate? A direção, lógico, é fortalecer o movimento sindical, fortalecer a negociação e nunca ir contra a CLT. A CLT é um parâmetro que nós temos, os trabalhadores têm, é que sempre o lado, parte do lado empresarial, quando se fala em negociação, novas formas de negociação, querem jogar, de tirar a CLT do caminho deles. Lógico, são os maus empresários. Então, a ideia nossa aqui é sempre fortalecer o entendimento que a CLT é o nosso parâmetro e as negociações é de adequar a realidade ao momento, agora sem perder direito e sim avançar na defesa dos direitos dos trabalhadores. Miguel, hoje é uma data muito simbólica para o Brasil e para os trabalhadores brasileiros. 24 de agosto é a data do suicídio do Getúlio Vargas. O movimento sindical tem ainda uma forte ligação com o Varguismo porque a CLT, a Justiça do Trabalho e uma série de outras conquistas do movimento sindical tem origem nas decisões do presidente Getúlio. O Getúlio, o tempo passa, mas parece que a figura dele fica cada vez mais forte, não é isso? É lógico, cada vez fica mais presente a luta que ele teve, os seus ideais e é um marco mesmo na vida do trabalhador, é a era Getúlio que conseguiu trazer as leis de proteção ao trabalhador. Então, ele com certeza é um patrono dos trabalhadores. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento.